Olá pessoalzinho querido, sejam todos bem-vindos, porque está começando mais um vídeo no nosso canal. Este é o canal Bernadette Terrassiano e gostaria de convidar você, que ainda não é inscrita no nosso canal, para se inscrever, marcar o sininho das notificações para poder acompanhar o nosso conteúdo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre, primavera, verão 2024, tendências de nail art para apostar. Confira as grandes tendências de nail art e prepare-se para a chegada da temporada primavera, verão 2024. Francesinha. A francesinha é uma tendência de nail art que nunca sai de moda. Na temporada primavera, verão 2024, elas chegam coloridas com cores do arco-íris, mas em tons pastéis. A trend é bem moderninha e combina com qualquer estilo. Abstrato. As unhas com traços abstratos são outra tendência de nail art para a primavera, verão 2024. O estilo é perfeito para um visual mais minimalista e elegante, sendo então perfeito para quem gosta de unhas mais discretas. Animal print. O animal print será uma grande tendência da temporada não apenas nas roupas, mas também nas unhas. Você pode usá-las em todas as unhas ou com francesinha, em estampas de zebra, oncinha e várias outras que garantem nail artes divertidas. Glazed Donuts Nails. As unhas Glazed Donuts Nails estão em alta após a Itiguel Ailey Bieber adotar no seu dia a dia. A técnica garante um efeito perolado e cintilante nas unhas, proporcionando um acabamento mais sutil. Flame nail artigo. As unhas em chamas, chamadas de flame nail art, também estarão em alta nessa estação. Ela possui fundo transparente ou nude e o desenho de chamas leva cores quentes como vermelho, laranja, amarelo, mas também tons pastéis. Aura Nails. A nail art que foi trend no ano passado vai continuar na próxima estação. O estilo, que faz alusão ao campo energético que envolve os seres humanos segundo algumas filosofias, traz um colorido orgânico criativo às unhas. E então, qual destas tendências de nail art você mais curtiu? Bem pessoalzinho querido, este foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui comigo, aproveite e deixe aquele like maravilhoso que somente vocês podem nos dar. Um grande beijo e até o próximo vídeo.